O Natal costuma ser sinónimo de famílias reunidas em torno de uma mesa farta. No entanto, no Brasil, cada vez menos pessoas podem dar-se esse luxo com o aumento da fome e o crescente risco de pobreza para milhões de brasileiros. Depois de sair do mapa da fome mundial em 2014, o país pode voltar a figurar nesta lista, de acordo com um alerta recente da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Agatha Lorraine é apenas mais uma dos 13 milhões de desempregados. Viva há mais de dois meses nas ruas de Copacabana com um bebê e os primos, sem dinheiro para comprar comida. Eu trabalhava num shopping, entendeu? Aí eu fui demitida e... Contra este flagelo, a Organização Não-Governamental Natal Sem Fome mobilizou-se para juntar mais de 500 toneladas de comida até ao fim do mês. O que as pessoas dizem é que não querem mais cultura ou mais educação como queriam há dois ou três anos. As pessoas querem a comida. É isso que querem agora. A fome voltou mesmo a ser uma arma de combate político, com o ex-presidente Lula da Silva a apontar o dedo à administração de Michel Temer por causa dos cortes nas políticas sociais. Nos últimos dois anos, o nível de pobreza subiu para 11,2%. 5 milhões e meio voltaram a ser pobres. Para tentar ganhar dinheiro, Agatha Lorraine vende atualmente velas. O futuro da família depende agora de quem quiser acender uma vela nesta quadra natalícia.